Finalmente esse momento tão aguardado pelos fãs de The Flash chegou. No vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês o ranking definitivo dos velocistas de The Flash classificados por ordem de velocidade. Afinal, agora que a série acabou, nós podemos classificar esses personagens. Colocando aqui seus feitos de poder, comparando entre eles pra ver qual que é o mais rápido. E no vídeo de hoje vai ter uma lista aqui bem completa, com vários argumentos aqui. Inclusive eu quero ver nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam. Então bora que hoje vai ser da hora. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E ó, talvez esse vídeo vai gerar muitas discussões. Talvez você não concorde com o que eu vou trazer aqui. Mas tem alguns pontos aqui que são indiscutíveis, tá ligado? Inclusive já adianto pra vocês que o vídeo que eu fiz no ano passado, que foi o ranking de todos os velocistas do live action, acabou ficando meio desatualizado. Porque alguns ali, acho que ainda não tinham aparecido em The Flash, sacou? Então eu não lembro se eu cheguei a colocar a Red Death. Eu acho que não, porque não tinha estreado ainda a nona temporada de The Flash. Então eu já vou adiantar pra vocês aqui. A Red Death é a última nesse ranking, ocupando a posição 21. Por que primeiro? Ela não era velocista. E como ela aparece nos piores episódios de toda a série... Nossa, que é tão horrível, velho. Ah, editor, procura aí alguma cena da Red Death pra você colocar aí, né? Porque agora a gente tá chique, a gente tem editor. Muito ruim, cara, muito ruim. E a gente não tem cenas dela correndo com o Flash, lutando, né? A história dela ali na série é que ela pegou no universo dela e copiou os poderes do Flash e criou um traje que dava super velocidade. Mas toda a construção da personagem foi muito ruim, entendeu? Então eu não sei se eu coloquei ela em último pela velocidade dela, né? Porque ela, tipo, não era tão rápida, né? A cena que ela disputa ali com o Flash no episódio 5, o Flash tinha perdido a velocidade. O poder do traje dela era neutralizar a velocidade dele. Por isso que ela conseguiu rivalizar. Se ele tivesse na velocidade ali 10% do que ele tinha, não ia dar nem graça. Então ela fica em último aqui. Agora, em 20º lugar, fica a trajetória que apareceu lá na segunda temporada de The Flash. E ela também não era uma velocista, né? Ela era uma humana que criou o soro da velocidade. Ela conseguia atingir as velocidades sobre-humanas ali, Mas o que aconteceu? As células dela começaram a se degenerar, certo? E aí, com isso, o corpo dela acabou se desintegrando, né? Tanto é que o Barry depois pega o traje dela e dá de presente para a Jessie Quick. Que ela, sim, era uma velocista legítima. Que tinha um nível de velocidade alto e tudo mais. Mas a trajetória acabou durando um episódio só ali. E serviu para o Barry descobrir, na época, o problema do zoom. Que quando ele viu ali que ela estava doente e se degenerou e o raio dela ficou azul, Ele descobriu que o raio azul do zoom significava que ele também tinha tomado o soro da velocidade e também estava doente. Então foi um ponto muito importante para a história. Mas ela não era tão rápida, né? Então, por nível de velocidade, a trajetória fica aqui em 20º lugar. E outra que também não era tão rápida, pelo fato de não ser um velocista legítima, Era a Fast Track. A mina da One que apareceu lá na oitava temporada de The Flash. E ela também era uma doutora que estudava ali no laboratório dela, né? No Fast Track Labs. E aí teve toda aquela história do Eobard Tony, que veio lá de Labs of Tomorrow, Foi apagado da linha do tempo. E aí brotou na terra ali de The Flash, né? Só que ele não tinha as memórias. Aí acabou criando a máquina da fonte de aceleração negativa. E a mina da One se conecta com essa máquina. Mas ela precisava absorver energia elétrica. Ela não conseguia correr além da barreira do som. E isso acabou limitando muitos poderes dela. Ela durou pouco também, né? Logo depois que ela é dominada pela Speed Force negativa. E tem aquela luta, ela meio que desiste de ser velocista. Então é uma junção ali dela não ter uma carga de força de aceleração negativa muito forte. Como o Eobard Tony, por exemplo. E também a falta de controle dos poderes dela. Porque ela precisava daquela bateria lá. O Barry tentou ensinar ela a usar os poderes, ainda mais ela não conseguiu. Tem uma cena que eu acho interessante. Que é quando ela tá pegando a bateria ali pra carregar a Speed Force negativa. O primeiro encontro que ela tem com o Flash. Ela tenta correr, o Flash vai e chega na frente dela. Aí chega e tá lá. O que mostra que o nível de velocidade dela é muito baixo mesmo, né? E depois dela nesse ranking, eu coloquei aqui a Iris West no episódio 16 da quarta temporada. Onde ela se torna uma velocista. Tem o Metal Mano que acaba tirando a velocidade do Barry e colocando nela. E a Iris corre até rápido nesse episódio. Ela tem o feito de poder de correr sobre a água, o que exige uma certa velocidade. Mas ela também não tinha um controle que se equiparava a um velocista nato, né? Um velocista natural, que realmente se conectou com a Speed Force. Que teve um treinamento, que teve os poderes evoluindo. Então, ela não sabia usar os golpes muito bem. Mas, pra uma primeira vez, ela se saiu muito bem naquele episódio. Inclusive, foi ali que surge a jaqueta que ela usava, né? E aí, mais pra frente, a gente descobre que lá no futuro, a Nora, que era filha dela com o Barry, acabou pegando aquela jaqueta que a Iris usou e incorporou o seu traje de heroína, como o XS. Então, foi um momento muito importante pra história daquele episódio. E a gente viu os raios roxos dela também, né? Que já era uma cor nova, que nunca tinha aparecido. Que também foi fazer sentido lá quando a Nora aparece. A gente vê que ela tem os raios das duas cores, né? O roxo e o laranja do Barry. Aí, quando muda a linha do tempo depois e a Nora acaba tendo o Bart como irmão, aí separa, né? O raio do Bart fica da cor do Barry, mas amarelado ali. Não era laranja, mas era amarelo. E a Nora fica com o raio roxo, igual o da Iris mesmo. Então, foi um ponto importante da história. Depois da Iris, vem a Nevasca Velocista, que apareceu no episódio 2 da sétima temporada. Que era pra ser, na verdade, ali um dos últimos da sexta, né? Mas por causa da pausa que a série teve por conta da pandemia e tudo mais, ele foi jogado pra lá, né? Demorou um ano pra esse episódio sair. E foi muito legal, porque a gente viu a Nevasca usando os poderes dela de gelo, unidos aos poderes de super velocidade, quando ela usa o soro. Só que ali já era uma versão do soro estabilizada. Não era velocidade 9, era velocidade 10, né? Que não degenerava as células dela. E aí ela corre super rápido com o Flash, aí usa os poderes de gelo também, faz uma barreira. O Barry vibra a barreira. Eu adoro aquela cena. Eu acho muito boa. E ela tava rivalizando com o Flash ali em velocidade, né? Mas no final também não teve como. O Flash ganhou facilmente dela. E nem era a força de aceleração orgânica que o Barry tava usando, hein? Era a força artificial que não tava terminada ainda. Tanto é que ele lutou contra o time Flash, porque a força de aceleração inorgânica, né? Artificial tava controlando a mente dele. Então foi um ponto muito importante. E agora, depois dela, vai chegar um cara aqui, que eu coloquei ele nessa posição, porque nós não temos muita informação sobre ele. Que é o Homem Acelerado lá da Terra 19. Que ele aparece durante a terceira temporada. E ele só aparece em uma cena mesmo. Tem o visual ali do Homem Acelerado dos quadrinhos, meio de aviador e tal. E ele só corre. O que a gente sabe é que ele tem o raio roxo. Igual era o da Iris e a da Nora. Mas é só também. Eu gostaria muito de ter visto mais dele. Lembro que tinha até teorias, né? Será que o H.R. Wells é o Homem Acelerado daquela Terra que mudou o rosto e tal. Mas não deu em nada. Isso aí. Foi só um easter egg mesmo, né? Aí depois dele, nós temos aqui o Oliver Queen como Flash. Que apareceu lá no crossover Elseworlds. E assim, foi um momento legal, né? Foi um momento interessante. Porque a gente viu o Oliver usando a super velocidade. Se colocando no lugar do Flash. Entendendo ali como que é a vida dele. Como que é os problemas e tal. E o Barry se colocando no lugar do Oliver. Mas o Oliver tinha zero controle da super velocidade, né? Ele não conseguia correr tão rápido quanto precisava. Ele também não se saia bem nas lutas. Tem aquela cena lá icônica quando ele e o Barry discutem, né? E é porque o Barry se vinga. Joga as flechas ali nas costas dele. Pra treinar ele. E pra zoar também. E aí o Barry percebe que o Oliver vem atacar ele. E ele abaixa e derruba o Oliver sem ter super velocidade. Porque ele já tinha um controle grande dos poderes, né? Então o Oliver não tinha muito controle da velocidade ali, cara. E a gente vê muito isso nos velocistas, né? A velocidade não depende só do nível de poder que você tem. Mas de como você usa esses poderes. Quanto mais você controla a Speed Force. Quanto mais você entende ela. Mais rápido você consegue chegar. A gente viu o Barry nessa crescente. Todos os outros velocistas assim também. Então o Oliver, se ele ficasse mais tempo sendo velocista. Se ele treinasse mais. Ele conseguiria facilmente aumentar o nível de poder dele. Mas naquele ponto ele também não era tão rápido. Então ele vai ficar classificado aqui. Mas como ele já tinha uma conexão orgânica com a Speed Force. Ele pode ficar na frente de todas essas outras também. Que não tinham conexão tão consolidada, né? E do Homem Acelerado. Porque nós não sabemos qual era o nível da conexão dele também, né? Pode se presumir que ele era um velocista orgânico também, né? Mas e se ele usasse o soro da velocidade? Ou aos outros também. A gente não sabe. Então ele vai ficar ali pela incógnita. E o Oliver, como já estava com velocidade orgânica, fica nesse ponto também. E depois do Oliver vem quem? O rival. Esse rival aí, ele apareceu lá no episódio 1 da terceira temporada. Que foi o Flashpoint. Onde o Barry voltou no tempo no final da segunda. Para salvar a mãe dele. E criou a linha do tempo na qual o Wally West era o velocista principal. Era o Flash. Depois mandaram para aquele Flash e tal. Mas ali ele era o velocista. E o rival dele, o grande oposto, era o Edward Clarice. Que tinha aquele visual ali muito baseado, inclusive, no Daniel West dos novos 52. Que é o Flash Reverse que apareceu nessa saga dos quadrinhos. Mas ele é meio que uma junção de vários personagens. Porque ele tem o visual do Daniel West. Mas o Edward Clarice, nos quadrinhos, é o rival do Jay Garrick. Que tem, inclusive, o mesmo visual do Jay Garrick, né? Então esse personagem dessa forma não existe. E a gente viu ele lá no episódio 1. E depois o Savitar trazendo ele. Para lutar contra o Barry também. E ele, aparentemente, era conectado a Speed Force negativa. Por causa dos raios vermelhos. E ele deu um certo trabalho para o Barry. Ele tinha um nível de velocidade ali. Se o John não chega com a arma e atira, né? Isso é no tanco, cara. Os malucos correm mais da velocidade do som. Ou chega a Mach 20, sei lá. E é atingido por um tiro. Porque foi pego desprevenido. Tudo bem que isso tem também no Flash Point, né? O Batman mata o Flash Reverse dessa forma. Nos quadrinhos com espada. Pegando de surpresa. E nos filmes com um tiro mesmo. Mas a gente já viu na série. Quando chega um tiro em direção ao Barry. Só ele sentir a bala encostando. Ele já consegue entrar no modo super velocidade. E ir lá e retirar. Então isso poderia acontecer com os outros velocistas também. Então na minha opinião é um furo de roteiro. O velocista morreu por tiro. Mas, né? Pior que ele morreu. Então ele vai ficar na posição baixa. Não tem o que fazer. Tentei te ajudar, é George Clarice. Mas complicado, né? E aí, acima do George Clarice. Vem o Jay Garrick. É um velocista clássico, né? Foi o primeiro velocista dos quadrinhos da DC. E na série ele também é mostrado como um velocista mais velho. Só que por conta da idade. Os poderes dele são limitados também. Ele não consegue chegar no nível de velocidade parecido com o do Barry, né? Inclusive tem aquele episódio 15 da quarta temporada. Que o Barry tem que tirar ele do flash time. Porque ele não tinha energia para manter. Quando ele vai lutar com os outros de longe também. Ele não consegue correr tão rápido. Mas, ele tem um controle muito bom da Speed Force. Ele tem outras habilidades. Só que nível de velocidade, ele fica aqui em décimo segundo. E acima dele, nós temos a Jessie Quick. Que é a Flash da Terra 2 pré-crise nas infinitas terras. Que também era muito rápida quando ela apareceu. Ela tinha velocidade ali que chegava próxima do nível do Barry. Do nível do Wally West também. Como o Kid Flash lá na terceira temporada. Inclusive, eu acho muito esquisito o jeito que ela virou velocista, cara. Que veio com a nuvem dos restos do corpo do Barry. Passa por ela ali. Quando o Barry é atingido pelo raio lá. Para replicar os poderes dele. E vai para a Speed Force. Ela tem contato lá e vira velocista depois também. Mas, é aquela coisa também, né? Ela não tinha muito treinamento. Então, ela não conseguia atingir velocidades tão altas. Ela estava num progresso ali. Só que aí veio a Kryze e destruiu a terra dela. E ela morreu. Então, acabou. É isso. Ela tinha potencial, mas morreu. Triste. E acima dela, nós temos aqui o Barry Allen da Terra 90. Que nós vemos lá em Kryze nas Infinitas Terras. Que tinha uma idade próxima do Jay Garrick, né? Até porque era o mesmo ator que fez o Jay Garrick. Que é o John Wesley Chip. Que está muito presente na série, né? Ele só tem três personagens. Ele é o pai do Barry. Ele é o Jay Garrick. E o Barry da Terra 90. Mas ele vai ficar nessa posição acima aqui. Por causa de como ele usou o truque de roubar a velocidade do Barry lá na crise. Que ele suga a Speed Force do Barry. E corre lá para destruir o agente de matéria. Se ele usasse só a velocidade dele, ele não conseguiria. Mas ele tem esse poder de realmente trazer esse poder para ele, sabe? E se ele pegasse de vários velocistas ali, ele poderia brincar muito mais rápido de todo mundo, né? E também, pô, o cara salvou todo o multiverso, né? Ele tem o papel ali do Barry Allen definitivo nos quadrinhos, se a gente for ver. Essa é a melhor posição que dá para deixar ele. Barry, estou com você. Tamo junto. E antes da gente continuar o vídeo, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, clica aqui no like, que é muito importante para esse vídeo chegar para mais pessoas. E para o YouTube também mandar os vídeos do canal para você. Para você receber. Se você não deixar o like, ele não vai te mandar, beleza? E também, eu tenho um sonho muito grande de chegar em um milhão de inscritos com esse canal aqui. Estou trabalhando para isso. Estou fazendo esse artigo. E eu queria pedir muita sua ajuda. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve para receber todos os vídeos, que é de graça, não custa nada. E você vai participar aqui do canal também. E manda o vídeo para algum amigo seu, que gosta de super-heróis também, que gosta de The Flash, que curte a DC, a Marvel, enfim. Que é para ele se inscrever também e vir acompanhar os vídeos com a gente, beleza? Tamo nessa saga. Eu conto muito com a força de vocês. Então, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos também, clica no like. E agora, vamos continuar. Em nono lugar, nós temos aqui Hunter Zolomon. O Zoom. Como já foi dito, ele não é tão rápido assim. Ele mesmo fala lá no episódio 18 da segunda temporada, que ele não era tão rápido quanto o Flash Reverso, porque ele não conseguia fazer nem a miragem da velocidade. Ele só voltava no tempo através da Speed Force para se clonar, né? Para poder ter versões diferentes dele e tocar o plano lá. E pelo fato de não ser tão rápido, ele precisou criar aquele soro da velocidade para conseguir rivalizar com outros personagens. Então, naquele ponto, enquanto ele ainda era só o Zoom, o maior ameaça que ele causava ali era realmente o fato de ser um serial killer, de matar as pessoas, de não ter escrúpulos, de sequestrar, enfim, toda a maldade que ele poderia fazer. Mas em nível de poder, o Barry lá da segunda temporada, só com o acelerador de Tarkins, já conseguia rivalizar com ele. Ele foi um vilão muito bem construído assim, mas o nível de poder dele não era a principal característica. Tanto é que os que vêm depois acabam ficando muito mais rápidos que ele. Por exemplo, aqui nesse ranking, eu coloquei o Wally West acima dele, o Kid Flash. Por quê? Lá na terceira temporada, foi mostrado que o Kid Flash tinha um poder latente muito forte. Tanto é que ele era bem mais rápido que o próprio Barry. Tanto é que o Barry estava treinando o Wally para vencer o Savitar. Porque no nível de evolução ali, no gráfico de velocidade, o Barry viu que o Wally conseguia ficar mais rápido que ele. E o Savitar era muito mais rápido que o Zoom. Então, se pensa, se o Barry já era mais rápido que o Zoom e o Kid Flash era mais rápido que o Barry naquele ponto, o Kid Flash, apesar de não ter lutado contra o Zoom, já era mais rápido que ele também. Então, o Kid Flash fica aqui na oitava posição. E depois do Kid Flash, nós temos aqui esse que é um grande vilão de The Flash também, que é o Savitar. O Savitar, ele tinha basicamente o mesmo nível de poder do Barry Allen, né? Daquela temporada ali. Mas, pelo fato dele ter aquela armadura, ela conseguia amplificar a velocidade dele. E como ele estava preso na Speed Force, ele tinha um controle muito grande de lá, sacou? Então, ele conseguia meio que concentrar a Speed Force na armadura e também a armadura dava mais resistência pra ele e tudo mais. Então, acabava ficando o inimigo muito difícil de vencer. Mas, o que acontece? Nós vimos no último episódio da série, no episódio 13 da 9ª temporada, que a Nora West Allen lutou contra o Savitar. E era o Savitar ainda upado pela Speed Force negativa. E ela conseguiu vencer ele com velocidade também. Tudo bem que eu achei uma merda aquele final. Achei horrível. Um dos piores finais que poderiam ter sido feitos, na moral. Trouxeram todos os vilões ali, criou um hype e, nossa, eu senti desgosto. Assim, na hora que eu vi, eu estava com essa camiseta. Eu lembro como se fosse ontem e, nossa, triste, né? Mas, enfim, é canônico. A Nora venceu o Savitar, né? Enfim, a gente teve a Allegra vencendo o Flash Reverso. O Mark e a Caitlyn vencendo o Zoom. A Cecil vencendo o Godspeed. Enfim, enfim, né? A Nora é mais rápida que o Savitar. Enfim, o Savitar era o grande vilão. Ele merecia ter sido o melhor explorado, mas não foi. E acabou perdendo pra Nora, né? Inclusive, a Nora venceu o Savitar lá no final. Então, ela é mais rápida que ele. E venceu o Zoom no episódio 8 da quinta temporada. Quando ela e o Barry voltam no tempo. Aí, o Zoom tenta correr atrás dela e ela vai mais rápido que o Zoom, né? Então, ela também é mais rápida que o ranter Zolomon. E a Nora fica aqui com a nossa sexta posição, né? E por que que o Bart, o irmão dela, vai ficar em quinto? Por que o Bart lutava contra o Godspeed, né? Foi mostrado ali na sétima temporada que eles tinham uma rivalidade muito alta. Nós vimos, sim, o Bart correndo, lutando contra ele. O Bart tinha alguns truques ali também e tal. E nos quadrinhos, o impulso tem um potencial de velocidade muito alto. E a Nora, além de ter a velocidade ali, ela tinha uns truques, né? Então, apesar dos dois estarem bem igualados pelo que a gente viu, vou presumir que o Bart é mais rápido, não só por isso, mas também por conta da cor dos raios dele, né? Porque a série mostrou que os velocistas que tem raios das cores amarelas, né? Por exemplo, o Bart tem um raio amarelo da mesma cor do Wally. E o Wally tem uma conexão muito profunda com a Speed Force, mais até do que o próprio Barry. Então, quer dizer que a conexão que o Bart tem é mais forte do que a da Nora, entendeu? Pelo que foi mostrado dele, não vimos nada muito diferente, mas ele tem mais potencial. Mas pode considerar também o Bart e a Nora empatados. E o velocista que vai ficar em quinto lugar é ninguém mais, ninguém menos do que Godspeed. Ele apareceu pela primeira vez lá no episódio 18 da quinta temporada, como um flashback ali do futuro da Nora, né? Que era o passado dela, mas era o futuro ali do tempo da série, enfim. E aí, ele era um cara normal, o August Hart, né? Que acabou tomando o soro da velocidade também lá do futuro, que era um pouquinho melhor, não matava. E virou velocista, mas ele não era tão rápido. Tanto é que a Nora, sem experiência nenhuma, venceu ele. Mas aí, depois que o universo é rebootado, a gente vê uma outra versão dele, que veio lá na sétima temporada, que começou a aparecer os clones ali no início da sexta, se eu não me engano, no primeiro episódio. E ninguém entendia o que era, ele aparecia e ninguém entendia e tal. Aí lá na sétima temporada explicou. Que tinha o August Hart principal, que acabou matando o Jay Garrick naquela linha do tempo. Era o principal reverso do Bart Allen, né? E queria se tornar super rápido. Aí quando o Barry dá velocidade orgânica pra ele, ele junta todos os clones e fica mais rápido que o Barry e até que o Flash reverso. Tanto é que o Barry precisar pedir ajuda pro Will Bart Towne. E a gente tem aquela luta do Sabres de Luz, né? Icônica, no sentido ruim da palavra, né? Mas naquele ponto, o Flash tava se esforçando pra trazer só as pérola ruim mesmo, né? Nossa, cara. Essa época foi a época dos memes do Flash. O Flash TV era de ouro, que era trazer o conteúdo bom. E depois falou, mano, vamos fazer a galera se divertir na internet, vai? Vamos fazer aí as piores cenas que a gente puder, que é pra virar meme e a galera dar risada. Não é possível. Mas enfim, o Godspeed era muito rápido, mas foi derrotado pelo Flash reverso. Então, podemos presumir que o Bart Towne, o Flash reverso, era mais rápido que o Godspeed, certo? Afinal, foi contado ao longo de toda a história de The Flash que a velocidade do Flash reverso se equiparava muito à do Barry. Porque ele criou a Speed Force negativa dele lá e tal, ele duplicou os efeitos e o Barry nunca conseguiu vencer ele. Mas não foi só por velocidade também, foi por conta da questão da viagem do tempo e tal, né? Mas nós temos dois velocistas em The Flash que já venceram o Flash reverso. Que são o Black Flash, que a gente viu lá em Legends of Tomorrow, que acabou, depois que o Hunter Zolomon lá no final da segunda temporada é capturado pelos espectros do tempo, ele acaba virando um servo da Speed Force. E a Speed Force usa ele pra pegar pessoas que estão alterando a linha do tempo. Ele pega o papel ali dos espectros do tempo. E aí a gente vê ele caçando o Flash reverso e matando o Flash reverso no final da segunda temporada de Legends of Tomorrow. E nós vemos também que o Savitar precisava da Nevasca pra vencer ele. Como ele é um servo da Speed Force, ele tem acesso basicamente ao potencial infinito dela. E aí qualquer outro velocista que ele queira pegar, não consegue fugir dele. A gente viu que isso até aconteceu com o Barry lá na terceira temporada, né? Quando ele vai resgatar o Wally dentro da Speed Force. Mas tem um porém nisso, que é o Barry Allen, ele é o avatar definitivo da Speed Force. Foi ele, inclusive, quem criou a Speed Force lá na sétima temporada, né? Então por ele ser o avatar e também conseguir usar o potencial infinito dela, eu acredito que ele tem uma importância maior do que o Black Flash, sabe? É a interpretação que eu tenho aqui. Se você discordar dela nos comentários, comenta aqui embaixo. Por quê? O Barry Allen, lá na sétima temporada, conseguiu vencer a própria Speed Force. Então se a gente pegasse o Barry das últimas temporadas, que estava mais poderoso, tinha controle maior, provavelmente ele conseguiria vencer o Black Flash também. Até porque o Barry na penúltima temporada conseguiu fazer nada mais nada menos do que dobrar o seu recorde de velocidade. O máximo que ele tinha corrido era a Mach 10, e aí quando ele precisou ele correu a Mach 20. Então quem garante se ele precisar fugir do Black Flash, ele não vai fugir? Ou então ele vai até vencer o Black Flash, não é verdade? Até porque ele venceu o Hunter Zolomon também, né? Não foi tão fácil lá no final da segunda temporada, porque ele não era tão rápido. Mas aí depois que ele passa um tempo dentro da Speed Force, e aí depois tem crise nas infinitas terras, ele faz aquele boost, e depois que a Speed Force morre, ele recria, e aí passa pelo Armageddon e tudo mais, tudo isso vai aprimorando a velocidade dele. Até porque nem a própria Speed Force conseguiu vencê-lo, né? Então eu vou colocar aqui o Barry Allen, do Grant Gustin, como o velocista mais rápido de The Flash, porque foi isso que a série construiu, né? Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. E além disso, vamos deixar uma menção honrosa aqui também, pro Flash da linha do tempo alternativa, lá de 2024. Que apareceu no episódio 19 da terceira temporada, que tinha o Cabilão Grande, Emo e tudo mais, que a gente não sabe se teve a oportunidade de evoluir tanto quanto o Barry, né? Porque depois que a Iris morreu, ele ficou muito concentrado em pegar o Savitar, e acabou indo por um outro caminho. Então não tem como a gente determinar muito qual era o nível de velocidade dele naquele momento. O máximo que ele pode chegar é no mesmo nível até do Flash da série, né? Talvez ele tenha tido a mesma curva de evolução, até porque lá em 2024 ele tava mais rápido do que o Barry de 2017, na terceira temporada, né? Então pode ser que ele tenha evoluído tudo isso também, mas também pode ser que não, porque ele não tenha enfrentado tantos vilões, que não tenha tido a necessidade de aprender mais sobre Speed Force e tal, e ele tava no mesmo nível também. Mas como não tem como a gente medir isso, eu vou só deixar a menção honrosa dele aqui, e colocar como o Flash mais rápido mesmo, o Flash definitivo da série. Meu nome é Barry Allen, e eu sou o homem mais rápido da vida. E com isso nós temos o nosso ranking pronto, cara. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda, se você discorda, e pega esse vídeo e manda pros seus amigos que gostam de The Flash, pra eles relembrarem todos os velocistas, todas as temporadas que aparecem, e vê se eles concordam com esse ranking, né? Eu quero ler os comentários de vocês aqui. Se tiver alguma coisa que você discorda, eu quero um comentário bem elaborado, hein? Se tiver um comentário bom aí, quem sabe até eu não mudo de ideia, beleza? E eu vou deixar aqui do lado, ó, outros dois rankings que eu fiz aqui no canal, que estão um pouquinho mais atualizados, né? Mas que estão bem legais também, caso você curta. Então assiste lá, e é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, e até a próxima.